Gravando Ah, antes Eu vou começar Game Mania, você acha que eu Se esqueci de você? Não fala Quero mandar um beijo Para todo mundo da Game Mania E também Um cara lá, quando eu fiz os meus chás de fralda Ele trabalhava acho que na mesma empresa Do que o meu pai Ele mandou acho que uns dois, sei lá Um monte de caminhão de fralda Eu quero mandar um beijo para o Alderson Agora começando Os jogos que eu gosto Eu gosto de jogar Fazenda Feliz, Dragon City Mario Bomberman Donkey Kong Paul Paul E também eu gosto de jogar aquele gato lá Qual que é o nome mesmo, Neia? Gato Falante Ah, o Tom O Tom O Tom e a Gigi, né? Tom e... Ah, eu só vou falar Tom Tom, né? O gatinho Tom Quem não tem Procura lá É daí? É um índio xoxo que eu conheci aí por aí Pra quem não assiste no outro programa, né? Ele é o meu irmão Não é o Balzinho? É fotocópio Alguém falou Alguém falou Alguém Alguém Eu juro É tipo, eles passaram Eles pegaram Fazeram um robô mesmo E eu Bem feitinho Passaram Eu na máquina ali Depois passaram ele junto comigo Eles fizeram uma copa genética comigo Não vale Ele veio pousar aqui em casa Brincadeira Ele dormia aqui em casa Pousar aqui Pousa avião Dormia aqui em casa Eu espero que ele não fique falando Aham Aham Né? Tá pensando no que eu tava pensando? Não sei Quando acabar Ah, também vai jogar fogo e água no frio Hoje é quando acabar aqui a gravação Ele e eu vão jogar Se tu perder a culpa não vai ser minha Hum Por que vai ser minha Não, porque aquele jogo de motossoféria Mentiroso Só fere assim, tá? Não, eu tô lá atrás Tu tá na frente Tu empacalé Eu passo de tudo Como é que não é verdade? Fala Tu é mais quadrado do que o Bob Esponha Não, o Bob Esponha é mais quadrado É redonda É uma rosquinha Minha de chocolate Chocolate E aí, eu tava jogando Jogo de luta Puf Puf É de luta não Até a Madreça mais jogou Ela ficou assim, ó Parece que colaram cola super bonde, sabe? Ela ficou assim, ó E agora eu vou jogar pó Mentira, tu tá dando a hora Mentira, esse que eu sei jogar no pó Mentira, olha o pão Comidinho Comidinho do pão Comidinho do pão Tchau, pão Meu, tadinho do pão Meu, gente Tu aguenta mais um pouco, né? O quê? Não vai E o jogo que eu mais gosto de jogar Derruba os tambores Super Mario O Star Wars Ah, Mario Mario O Mario é um bonequinho E também tem lá, né? O Japãozinho Vermelho Ele também tem lá na Game Mania Ele é de ursinho de pelúcia Ele é muito fofinho Meu pai vai botar imagens aí Meu pai, hein? Agora Esse é só de beijo Manda beijo Tá dormindo Eu quero mandar beijo pra minha mãe Pro meu pai Minha irmã Kézia Pra minha irmã Kéila Kéila, o esperto Mentira que é a Luana, o esperto Tá me imitando, o esperto Pra minha irmã Luana Pro meu irmão Kéuvi Ele me bate muito, sabe? O cabeludo? O cabeludo É macarrão É macarrão, não cabeludo, sabe? Eu quero mandar um beijo pro meu irmão Luan Que ele torna-me muito É muito preguiçoso É macarrão É assim, ó Igual palito, assim Igual meu dedo Fala, Ani Eu quero mandar pro meu primo Pedrinho Que ele tava com... Pra minha prima Laiane Que é feita? É pra... Pro Pedrinho que... Ele é legal, mas é só que tá falando que é chato Não, mas ele é chato com a Lai É, ele é chato com a minha irmã Uma vez ele... A minha irmã rabiscou o cabelo dele Ele puxou o cabelo da minha... Da minha prima Daí depois... Como que é teu nome mesmo? Mas pode me chamar de lá Cala... Cala... Fala... Hum... Choruna Por que deu ideia? Ele mandou um beijo pra mim Um beijo para a Lala Papa Quero mandar um beijo pro palhaço Quero mandar um beijo pro Kalel, né? Kalel Para a Valência Para a Helene Para o pai Enil Para a minha mãe Sandra Para a minha mãe Fátima Para a minha mãe Dara Samá E Claudinha Para a Dona Valentina Para o seu Alessio Para a Lívia Game Mania Até o próximo programa Tchau E atenção, crianças!